Salve, salve galerinha do canal, Coveiro Gamer novamente com você, estamos na área se derrubar é pênalti galera o glitch voltou galera, mal acabou o glitch voltou e mais fácil ainda graças a esse monstro esse mito do GTA Online chamado Brotango não sei se o nome dele é esse mas o canal dele é esse fera ó, tiro meu chapéu pra você cara, thank you Brotango mito, monstro novo método a gente está criando nossos carros da boate, mod galera restauração no bunker lembra daquele método antigo vocês lembram daquele método antigo galera precisa restaurar no bunker para os serviços inválidos aparecer no mapa os jobs inválidos criado esse job aqui esse serviço aqui foi criado por esse monstro esse mito do GTA Online brotango 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 espera então você vem aqui na opção de ocultar se não aparecer quando você sair lá de fora lá do bunker se não aparecer você vem aqui serviço e coloca personalizado coloca para exibir tudo eu tenho os serviços antigos aqui galera mas não funciona não só está funcionando com o serviço novo do brotango tá só com esse serviço aqui desse igual o glittero força BR falou esse satanás aí vai o cara o cara é bom demais rapaz você é louco então vamos lá para o glitch que eu já falei demais tem que rasgar elogio para o cara mesmo que o cara é foda pelo amor de Deus veículo novo da boate da boate do cassino estou acostumado já que a gente tem que acostumar com o cassino saiu hoje saiu hoje desculpa se eu errar só vamos sair do veículo simplesmente isso vamos aqui no bandito colocar a seta para a direita e sair da oficina a gente sai da oficina volta para o carro tem que ter opção ali a seta para a direita e a seta para a esquerda eu vou apertar option x para ampliar o mapa o menu de interação para abrir o mapa eu tenho outro serviço ali mas não não está funcionando mais só funciona esse aqui do brutango vou deixar na descrição esse serviço aqui ok para quem fez o bandito mod vai conseguir para quem comeu mosca e não fez infelizmente não vai conseguir criar os carros mod por enquanto até aparecer outro grit vamos lá então vamos apertar quadrado quando você confirmar o x seta para a esquerda sem parar seta para a esquerda não é para a direita não seta para a esquerda bora lá x seta para a esquerda de uma pequena cutscene rapidão do carro saindo da oficina é que tem que acontecer agora ó serviço inválido a gente volta lá carro todo personalizado galera pegou a personalização do bandito essa cor aí também é feinha mas o importante é o carro mod a cor a gente muda vou mudar já já topzera show de bola na verdade a gente deve fazer isso né para salvar o carro modificar aqui colocar um a deixar esse branco mesmo depois eu mudo depois eu invento outra moda aqui faço outra cor mod aqui vou colocar no comando inclusive a cor mod do comando link do comando aí na descrição galera para quem quiser entrar tiver precisando de ajuda aí quiser pegar os carros os novos carros aí da do cassino moda deixa nos comentar aí a gente marca a gente faz uma live aí doando os carros do cassino para vocês beleza então é isso aí glitch feito é nóis um forte abraço do Corveiro Gamer fiquem com Deus até nosso próximo vídeo mais uma vez muito obrigado Brutango um forte abraço a todos eu fui Corveiro Games se inscreva no canal e deixe o seu like